Mãe 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 Eu venho com os sabores, com os sabores viver a mim Eu trago as malas de meu cu, eu venho para curar Eu trago as malas de meu cu, eu venho para curar Eu trago o outro beijão, eu trago o outro a pegar a mão Eu trago o outro beijão, eu trago o outro a pegar a mão Enquanto eu fui gritando, venha aqui para te ajudar Enquanto eu fui gritando, venha aqui para te ajudar Eu trago as malas de meu cu, eu venho para curar Eu trago o outro a pobreza, eu venho para curar Eu trago o outro a pobreza, eu venho para curar